Uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro nas redes sociais provocou reações hoje em Brasília. Ele falou sobre o ritmo de mudanças numa democracia. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que a democracia é um pilar da civilização ocidental. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou de uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o articulador político do governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos. No encontro, eles discutiram o projeto que prevê o uso de bens e dinheiro apreendidos e que tem origem no tráfico de drogas. A preocupação do ministro Sérgio Moro é com relação a que a gente consiga aprovar essa pauta, esse projeto, que vai entrar, se não me engano, é hoje ou amanhã. Hamilton Mourão comentou uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro, que escreveu, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá no ritmo que almejamos. O senhor acha que a democracia é importante e tem que ser mantida no país? É fundamental, são pilares da civilização ocidental, vou repetir para você, pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe. Temos que negociar com a rapaziada do outro lado ali da praça, é assim que funciona, com clareza, determinação e muita paciência. O presidente do Senado, Davi Ocolumbre, falou sobre o assunto. Eu confio na democracia, eu acredito nas instituições e é por isso que eu ocupo o meu papel, tentando dar estabilidade para um país de 200 milhões de brasileiros que aguardam as nossas respostas para emprego, para mais saúde, para mais educação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi outro que comentou a postagem. A democracia é um sistema que dá estabilidade aos países, confiança, tranquilidade para investimento de longo prazo, que é o que a gente precisa para gerar emprego. E todas as frases que vão contra a democracia liberal, elas geram danos na confiança do nosso país. Depois, Carlos Bolsonaro voltou novamente à internet para falar sobre o assunto. O vereador negou que tenha feito uma defesa da ditadura e disse que, por vias democráticas, as coisas não mudam rapidamente e que isso é um fato, uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes no país.